Uh! 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 Êêêê! É isso! É isso! É isso! Êêêêê! 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 Vem aqui, rapaz! Êêêêê! Êêêê! O que esse mundo ele tem na cabeça? Pau, pa pau, pa... E chega mais bonita. Venha aqui, moça, vem, moça. Venha aqui agora, pegue nessa bolita. Vamos embora, Júlia. Vamos embora, Júlia... EPutap Aaaaah! A Júlia, não é pra você não! Tá vendo a Júlia? Tá vendo a Júlia? Vem pra Júlia? Vem pra Júlia! Pula bebê! Pula! 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 Pula Pula! Pula Pula! Pula Pula! Pula? Pula Pula! Que tadinha! Mãe! Obrigada! Pula bebê! Gostou? Ana! Ana! Ana, Ana, chama a Ana. Chama a Ana lá, Valentina. Oi, chama a Ana, vem cá. Fala, Ana. Fala, Ana. Fala, Ana. Acho que ela tá de cocô, Ana. Ah, acho. Deixa eu ver. Vamos guardar com você aqui dentro. Você tá filmando na parte de foto. Tchau, tá bom? Ah, não? Não. Vamos puxar, Júlia? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem. Vem, entra por cima. Tá filmando? Tá filmando? Fala, ok. Ai, bebê. Vamos procurar a Ana. Vamos procurar a Ana. Vamos procurar a Ana. Vamos procurar a Ana. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma, calma. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Cadê a Ana? Pera lá, pera lá. Pera lá, gorda. Pera lá. Pera lá, gorda. Pera lá. Aqui, ó. Vai, bebê. Vai, bebê. Pula agora. Vai. Um. Dois. E... Já. Já. Pula de bunda. Um. Dois. Três. E... Cuidado. Você vai descer? Manda um beijo para a Juju. Manda um beijo. Ai, linda. Abre. E... Você vai dar cuidado e cara é que ele pede por aqui. Você ficaqica comigo e olha, você vai ir pra lá, vai encontrar a pessoa que está procurando e olha... Não para por aí, tem mais. Pora aí vai. O lance é a entonação Você tem que impostar a voz No caso dos produtos que eu faço Não tem muito essa coisa descolada da voz É uma coisa mais Vai lá com a Júlia um pouquinho Para tirar foto Está ali Em cima da mesa Em cima da mesa A mesa aí Dá uma levantada O que você gostou mais da Iris? Eu achei ela bonita Uma pessoa que Pela descrição que ela passou pela internet Pelo que eu vi Eu achei que ela é uma pessoa que bate muito comigo Em vários pontos Em termos de filmes Gosto A própria personalidade dela É uma personalidade forte Tu sonha em casar? Eu acho que todo mundo sonha Casar, ter filhos Criar uma família feliz Acho que isso é o todo mundo É isso aí Família feliz O que que te deu os presentes, Iris? Um vinho Vinho e chocolate Vinho e chocolate em forma de coração Que romântico Pode sentar lá, Jorge Iris Agora tu vai ter que escolher o presente que tu mais gostou Porque eu vou mandar pra aí Quem te deu esse presente Vai passar 35 dias do teu lado Na hora do nosso intervalo A tartaruga A tartaruga O Roberto que deu a tartaruga Então já já ele tá indo aí Te conhecer mais de perto E você Então sai daí Vai ver Tá vim ver aqui Valentina? Vão, papai Manda um beijo, 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 papai Eu espero Eu já tenho 23 anos E na tua vida Mas não tá pronunciado Eu quero realmente Que a gente possa estar do meu lado Crescer comigo E eu espero isso em você Eu li a sua descrição E foram essas as características Que são os doces que ela gosta Que você pode ter o seu lado novo E eu tenho certeza que a gente vai fazer E eu tenho certeza que a gente vai fazer Pois, né? Ah, é novo, hein? Ficou estragado Que coisa velha A velhência, na divênção A velhência, na divênção A velhência, na divênção A casinha A velhência, na divênção A velhência, na divênção A velhência, na divênção